Vou dar um abraço lá pra equipe do Master Grill, um abraço aí, o Tô, Dona Penha. Na hora do almoço, você já sabe, um lugar agradável, bonito, uma delícia, comida caseira, uma comida feita na hora, ingredientes de qualidade, o atendimento nota 10 e, claro, todo o charme que o Master Grill oferece pra você. Master Grill fica ali na Avenida Dom João Nery, na Vila, na Vila Resende, 439. O espaço amplo, muito bonito, é um clima muito agradável, você vai almoçar tranquilo. Não corre, corre do dia a dia, você tem que parar pro almoço, não é verdade? Então, às vezes, dá pra você sair do seu escritório, sair da sua empresa e almoçar ali no restaurante. E pra você que mora ali perto, alô, aposentados, olha o Master Grill aí pra você fazer uma caminhada e almoçar uma comidinha deliciosa, saborosa e nutriente. Master Grill, Avenida Dom João Nery, 439 Vila Resende. Agora, se você não consegue sair na hora do almoço, conte com a equipe que vai entregar pra você. O Master Grill conta com uma equipe de motociclistas, uma equipe grande, viu? Que entrega pra você tranquilamente e rápido também. É só você ligar pedindo o seu almoço, 3413 5063, pra você pedir o almoço. A equipe aí já separando tudo certinho, 3413 5063. Master Grill, o WhatsApp, pode pedir pelo WhatsApp também. 99943 3378, 99443, desculpa, perdão, vou repetir. 99943 3378, 99943 3378, pelo WhatsApp. Ele vai entregar pra você, grande seu Ailton, tá todos os dias ali, você vai encontrar com o seu Ailton, viu? Master Grill Restaurante. Master Grill, o WhatsApp, 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 o WhatsApp A CIDADE NO BRASIL